Genoma europeu mais antigo revela sexo contínuo com neandertais. Matéria da revista El País por Nuno Domingues, lida por Eduardo Saragossa. Restos de quatro homo sapiens que viveram há 25 mil anos mostram que os cruzamentos entre as duas espécies eram muito mais comuns do que se esperava. Os ossos de quatro pessoas que viveram na Europa há 45 mil anos acabaram de lançar um pouco de luz sobre um dos capítulos mais obscuros e apaixonantes da história da nossa espécie. Entre todos eles, destaca-se a caveira sem rosto de uma mulher que viveu na atual República Tcheca. Os restos dos outros três indivíduos, todos homens, foram achados em uma caverna na Bulgária junto a colares e estiletes típicos dos primeiros grupos de humanos modernos. Duas equipes de paleoantropólogos conseguiram extrair DNA suficiente desses fósseis, os mais antigos que se conhecem da nossa espécie, para reconstruir todo o seu genoma. Os resultados mostram que um dos homens da Bulgária teve um parente neandertal, menos de 180 anos antes. Outros três indivíduos também tinham parentes desta espécie. Todos descendiam de híbridos, resultantes do sexo entre neandertais e sapiens. O genoma da mulher da República Tcheca também contém 3% de DNA neandertal. Antes desse estudo, só se conheciam os genomas de dois homo sapiens na época. Um que viveu na Sibéria há 45 mil anos e outro que habitou na atual Romênia há 40 mil anos atrás. Os dois possuíam DNA neandertal, sendo que o segundo era tataraneto de um neandertal. Tudo isso, segundo os autores do estudo, mostra que os cruzamentos entre os neandertais e humanos modernos foram muito mais frequentes e recentes do que se pensava. Na verdade, seus resultados sustentam uma teoria de que os neandertais nunca se extinguiram totalmente, tendo sido, em vez disso, absolvidos pelos grupos sapiens, que os aceitaram em seu meio. A interação com os neandertais deve ter sido muito frequente, explica Svante Pábo, geneticista sueco que revolucionou o estudo da evolução humana, graças à análise do DNA antigo e que obteve o primeiro genoma completo de um neandertal. O mais surpreendente é que os três indivíduos da Bulgária e da República Tcheca tinham ancestrais neandertais em sua história recente. Salienta Pábo, que é o autor principal da análise dos fósseis búlgaros, publicados nesta quinta-feira na Nature. Isto nos diz que os primeiros humanos modernos procriavam com os neandertais de forma frequente quando os encontravam. É possível que parte da explicação para o desaparecimento dos neandertais seja que eles foram simplesmente absolvidos por grupos mais numerosos de nossa espécie, destaca. Esses novos dados completam uma história de sexo entre espécies que durou dezenas de milhares de anos. A primeira evidência de um cruzamento foi encontrada no genoma de um neandertal que viveu há 100 mil anos nos montes Altai, na Sibéria, e que incluiu uma fração importante de DNA sapiens. Depois, há 60 mil anos, grupos de sapiens que tinham saído da África em busca de novos territórios se encontraram com os neandertais e voltaram a ter uma prole com eles. O último capítulo aconteceu já na Europa, há 45 mil anos, e a julgar pelas provas foi generalizado. Fruto dessa mestiçagem, todos os humanos atuais de fora da África possuem 2% de DNA neandertal. Em um artigo complementar a esses estudos, o geneticista Carles Laluesa Fox lança uma hipótese ousada. Há provas suficientes de que os sapiens tiveram filhos com neandertais, cuidaram deles e assumiram como seus. Mas quase não há sinais do contrário, segundo ele. É possível que os humanos modernos tolerassem os híbridos, e os neandertais não. Ou pode ser que os neandertais rejeitassem seus filhos híbridos depois de nascidos, escreve Laluesa Fox. O geneticista explica que os grupos neandertais eram muito pequenos e endogâmicos, fechados e isolados entre si. Já os grupos sapiens podiam ser mais amplos e sociais e abertos ao contato e à colaboração com outros. Em todo caso, a assimilação dos neandertais é um cenário muito possível. De certa forma, os únicos que sobrevivem, afinal, são os que acabam em grupos sapiens. Depois, seu sinal genético vai se diluindo com o passar do tempo. Isso é exatamente o que se observa nos quatro humanos analisados. Pabllo oferece uma explicação. Estudos anteriores demonstram que, depois do cruzamento, partes do DNA neandertal se perdiam de uma forma muito rápida. Uma interpretação seria que nesse DNA havia sequências que não permitiam um ser humano moderno, embora não saibamos que sequências são essas. A paleoantropóloga Maria Martinon Torres opina que esses trabalhos só entraram na Europa os humanos modernos que tiveram um contato íntimo com os neandertais. Ou, dito de outra forma, os homo sapiens que finalmente conseguiram entrar na Europa o fizeram através de uma relação estreita com os neandertais. Entretanto, ela alerta para uma limitação. Não podemos generalizar muito a partir de estudos que se baseiam em poucos indivíduos. Imaginamos como seria polêmico se fizéssemos inferência sobre a origem de uma cultura ou população atual. A partir do estudo genético apenas de quatro pessoas? A análise destes restos revela migrações e extinções de grupos humanos, desconhecidos até agora. Os humanos atuais da Ásia e América ainda carregam algo do DNA do grupo humano que viveu na Bulgária há 45 mil anos. O que implica que esse grupo migrou para o leste e conseguiu sobreviver. Já o grupo da mulher da República Tcheca, cuja análise sai na Nature, Ecology and Evolution, desapareceu para sempre sem deixar rastros nas populações atuais. Finalmente, a análise dos restos de uma mulher que viveu há 38 mil anos encontrados na mesma caverna búlgara mostram que uma pequena parte de seu DNA está presente nos europeus atuais. Muito obrigado por ouvir até aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe um like. Por favor, recomende o canal para pelo menos dois amigos para a gente poder crescer e poder trazer mais vídeos com mais conteúdo. Lembrando que o link para a matéria original está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.